Música Clique Noite no Polo Design Show 2012, estou com a Carolina Gonçalves, diretora de marketing da Florencia A BC hoje, a Florencia, realiza um coquetel para profissionais, amigos, clientes, a imprensa Muito animado e muito gostoso, né Carol? Deixa eu dar um beijão Obrigada A bela Carol Né Carol? Fale pra gente Estamos em um dos quatro ambientes da Florencia, que a Florencia participa aqui no Polo Design Show 2012 Isso, a Florencia fez o escritório da Jovem Advogada, que é esse que nós estamos, de dois profissionais, André e a Juliana Fizemos o office do publicitário com o Roberto Borja E o quarto dos bebês, que é o banho dos gêmeos e o quarto dos gêmeos, da Cláudia Bonini e Silvia Ferraro Então, assim, está um encanto Todos os ambientes Todos os ambientes Para a gente estar sendo um prazer apresentar produtos novos e linhas novas A Florencia está lançando aqui a linha Charme, eu acho que o pessoal já comentou E a gente está apresentando o que a gente tem de melhor para as pessoas, né? High Gloss, que é essa pintura automotiva Espetacular esta mesa, hein? Espetacular É um tampo Esse tampo está na coqueteira Parece um espelho Parece um espelho, ele quase reflete 100% Ele tem reflexão de 90% porque é uma pintura automotiva É isso que eu ia perguntar, não é laca, não, né? Não é laca Não é laca É uma pintura automotiva feita com cabines, com robôs, motorizada É um negócio muito profissional É uma coisa, assim, de fábrica mesmo Que a Florencia atingiu essa perfeição aqui em anos de experiência Que são 58 que a Florencia fez, né? A Florencia fábrica, na verdade Tem também o ambiente do quarto dos gêmeos Com aquele armário, com tecido Que você pode, gente, você pode pegar o tecido ao seu escuro Ao seu critério, você leva para a Florencia E eles vão fazer o armário com o teu tecido Isso é uma coisa inovadora, Carol Com certeza Muito exclusivo, muito personalizado E assim, a Florencia, ela está muito preocupada em trazer para a casa do cliente O jeitinho dele, aquele negócio de Ah, isso daqui é um sonho A gente encanta as pessoas e realiza os sonhos dela Então, se o cliente tem um tecido determinado Que lembra o bebê quando teve o neném Ou alguma coisa que lembra a infância A gente consegue estampar na porta do armário E trazer para dentro da casa da pessoa Isso é fantástico Isso é fantástico Muito legal, muito mesmo Peças feitas individualmente e personalizadas também Sim Embora nós somos uma franquia A fábrica Florencia é uma fábrica de 58 anos A gente consegue ter um padrão e uma personalização perfeita São móveis sob medida, embora sejam planejados O pessoal tem muito esse mito do planejado, ser modular A Florencia é uma empresa modular Só que ela é uma empresa que tem uma modulação extensa Então a gente trabalha com muitos produtos E que dá para personalizar realmente Medidas milimétricas a gente consegue fazer É aquilo que a gente fala Vem aqui perto de mim, Carol, por favor Olha a grossura deste móvel A gente não encontra em qualquer lugar Normalmente é fininho, né? Aquela chapa, mais tranquila Olha a grossura Olha o acabamento, a qualidade desse produto Tem um detalhe nesse móvel aqui, tá? Esse revestimento é uma lâmina de madeira natural É um EW, que é a European Wood É uma madeira toda de florestas de reflorestamento É ecologicamente correto Porque a Florencia é uma empresa verde, certificada E ela tem esse negócio dos veios Eu não sei se vai dar para ver, pessoal Que tem essas marcas do veio Porque ele é um rovere, né? Na verdade, a madeira rovere Vem do... Como é que eu vou dizer? Vem dos Estados Unidos Tem um negócio da Itália E essa madeira, ela tem a perfeição dos veios Então se você olhar assim Você vai ver os risquinhos assim Porque as emendas são perfeitas É aquilo que a gente fala Move quando você olha à distância Move em qualquer lugar Tudo igual Chega perto O tato Acaricie o produto Aí você vai ver a diferença Ver o toque, né? É ver o toque Aí é a grande diferença, né, Carol? Com certeza E isso o pessoal vai poder ver aqui no polo Nos quatro ambientes Citados pela Carol Não é? E a surpresa que a gente está preparando Para todo mundo Com a loja nova da Florencia Que logo, logo vai estar... Começo de novembro A gente está preparando uma loja Com 1.600 metros quadrados Uma das maiores do Brasil Uma das maiores do Brasil Com muitos lançamentos Inclusive o lançamento das duas linhas da Florencia As últimas linhas vão ser lançadas na nossa loja Que bacana Beijo, viu? Sucesso para você e para toda a família Parabéns Muito obrigada E a gente se encontra em novembro Na inauguração da Florencia, tá bom? E esperamos todo mundo lá Claro Essa vai abalar o ABC, gente Mais de 500 pessoas A lista de convidados Grande Muito legal Estaremos lá com certeza Parabéns Obrigado Sucesso Tchau, tchau 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 Tchau.